Alimentação do Mero, Projeto Tamar aqui Olha lá, só esperando a comida Não dá zoom, né? Olha lá, oi? Aquelas ilustrações ali sobre a origem, a interação com ela Olha o Tão, vou roubá-la aqui Ah, já vou lá, vejinho Olha o bicho, tamanho, na criança Olha a mãe Vou pegar uma escala das pessoas Uma bala aqui Olha lá, vai comer Ih, ele vai lá Não, não, tá aí, ele vai filmando Vai lá do lado Olha lá, vai comer Eita, meu Deus Valeu